Olá, seres de luz, tudo bem com vocês? Muito bem-vindos à minha rede social, Ciganinha do Oriente Oficial. Pra você que é novo, se inscreva, ativa o sininho, dê seu like, compartilhe, tá? Pra quem não me conhece, meu nome é Ana, muito bem-vindo a uma das minhas redes sociais. Todas elas, Ciganinha do Oriente Oficial e em especial, Contos do Tarô. Vamos ver aqui o que a espiritualidade traz pra vocês. Gente, eu havia gravado todos os vídeos, todos os signos, na verdade, para a mensagem das 72 horas. Vocês podem reparar que a toalha dos signos anteriores é diferente dessa. Porém, quando chegou em Libra, não subiu nenhum vídeo. Eles ficavam sempre no meio do caminho. Eu não sei se é um problema do YouTube, né, ou da minha internet. Eu creio que pode ser alguma coisa do meu canal, Ciganinha do Oriente Oficial. Porque no Contos do Tarô eu postei vídeo e subiu normalmente. Então, eu entendi como se eu tivesse que refazer os vídeos, né? E eu tô refazendo pra cada um de vocês. Então, por isso que ficou sem subir vídeo esses dias, né? Acho que um dia só. E não subiu direito. Pra quem assistiu aí o signo de Libra, eu falo sobre o Contos do Tarô. Na verdade, eu inicio como se fosse o Contos do Tarô, mas não é. O Ciganinha do Oriente Oficial, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver aqui o que vai acontecer nas suas próximas 72 horas. Libra, tá? O que a espiritualidade vai trazer pra você? Lembrando que é apenas uma mensagem. Eu vou abrir aqui com os arcanos maiores. Com o Tarô e alguns oráculos, eu trabalho muito canalizado a minha bruxa, tá? Então, normalmente, pra quem conhece meu trabalho, pra quem me segue há muito tempo, eu não sigo o significado das cartas. Eu não sigo o que as cartas querem falar. Eu sei que muitos tarólogos vão pelas cartas, mas eu vou muito pela minha intuição. Eu vou muito pelo o que eu estou vendo, o que eles estão me mostrando, o que eles estão me passando, pelo que eu estou ouvindo e pelo que eu estou sentindo, tá? Então, vamos tirar aqui pra vocês um arcano maior. Vamos ver aqui. Para o signo de Libra. Elementuar. Os Librianos. Vamos ver o que vem pra vocês. Para as próximas 72 horas, qual é a energia e espiritualidade que pode acontecer, tá bom? Vamos lá. Vamos ver o que a espiritualidade traz para Libra. Vamos ver o que a espiritualidade traz para Libra. Para as 72 horas. Vamos lá, Libra. Para Libra. O que vem para as 72 horas? Libra em até 72 horas, a energia. Virou aqui a lua, tá? Vou botar pra cá. Carta da lua. Carta da lua fala de mistério, mas fala de muitas coisas vindo à tona. Fala de muita ilusão, né? Fala de muita conexão espiritual também. A carta da lua, ela vem falando aqui sobre você se conectar com o seu eu, sobre você entender muitas coisas, né? Eu sinto, pelo que eu tô sentindo aqui, a conexão que me vem aqui, é que é como essa carta da lua ali, tá vendo? Vou mostrar pra vocês. Aqui tem um gato. E aqui tem uma pantera. Tá vendo? Só que eu sinto muito alguma coisa com uma conexão muito forte aqui espiritual. Então, eu posso dizer pra vocês que nas 72 horas, você estará mais intuitivo. Só que a espiritualidade, Libra, estará conectada a você pra trazer a visão à tona. Pra trazer as claras coisas que você não está enxergando. Que você não está conseguindo ver, refletir de alguma maneira, tá? A espiritualidade, ela fala sobre a conexão com o seu eu, sabe? Sobre a conexão com a natureza. Ali nessa carta da lua, ela tem muitas estrelas, né? De repente, essa conexão, ela vem dos seus mentores. Ela vem de algum mentor também te despertando. Algum mentor colocando a sua intuição pra fora. Aflorando a sua visão. Trazendo a sabedoria pra você. Trazendo o discernimento. Trazendo pra você, nessas 72 horas, o caminho que você quer trilhar. Então, pode ser uma coisa muito voltada pra sua área profissional. Pode ser também uma coisa voltada pra sua área afetiva. Você, dentro de uma ilusão. Dentro de um conto de fadas. A lua, ela traz muitas verdades. Mas, ela também fala sobre muitas coisas ocultas. Que, de repente, você não está conseguindo ver. E eu não sei porquê. Mas, eu entendo aqui que... Como que se... Pelo que a bruxa tá me amostrando. Muita gente que chegou a esse vídeo... Gratidão pela sua mensagem. Tá vivendo alguma coisa na sua vida? Eu não sinto que seja afetiva. Tá? Pode ser. Vai adaptando pra sua situação. Mas, eu sinto que é uma conexão... É... Como eu vou explicar pra você... É muito profissional. Muito do seu eu. É muito da sua vida material. Sabe? É... Muito da sua vida pessoal. Então, é como se, de alguma forma... Você estivesse vivendo alguma situação... Deixa eu tirar daqui a minha garrafa que eu já tirei dali. Esse incenso, ele tá... Ele tá defumando geral. Olha que coisa linda. É... Você estivesse ocultando de você mesmo. Sabe? Pelo que ela tá me amostrando aqui... Tem pessoas... Que, de alguma forma... É... Não acreditam em si mesmo. Não acham que são... É... O seu próprio narrador. O narrador da sua própria história. O seu próprio escritor. Você acha que você não é capaz de realizar algo? De concretizar a sua faculdade? De você iniciar uma empresa? Só você pode acreditar em você. Só você sabe das suas dores. Só você sabe dos seus sofrimentos. Só você sabe o que você passa. Então, não escute pai e mãe. Não escute um amigo. Não escute ninguém dizer pra você... Que você não é capaz. Não escute isso. Não escute isso. Porque você é capaz. É... Eu sinto... Essa carta da lua, ela trouxe pra mim... Uma energia muito de auto-sabotagem. E a bruxa diz muito sobre... Você não... Não acreditar em você. Você não ter essa percepção. É como se você não estivesse enxergando... Que as coisas estão ali na sua frente. Que o ouro tá brilhando pra você. E que simplesmente... É... Você não consegue pegar aquele pote de ouro. Porque você não vê que aquilo é um ouro. Então, ali... Me fala muito também... Sobre o que ela tá me explicando aqui. Eu tô tentando entender e ver... Né? É... É como que se houvesse... Um caminho muito frondoso pra você... E você não tá vendo que aquele caminho ali é o seu. Sabe? É... Você tá acreditando... De repente... Pelo que ela tá me falando... Tem pessoas... Que tão ouvindo outras pessoas... Que não tão acreditando em si mesmo. Que não tão confiando em si mesmo. E... E... O que essa carta tá falando... É sobre... Você não... Não só na ilusão... Mas também... Não acreditar em si. Sabe? E aqui tem muita coisa, gente. São nove minutos já de vídeo. Muita coisa que... Vai brilhar pra você. Que vai vir à tona... Essa semana. Nessas 72 horas. Você pode botar aqui nos comentários e me contar. Ou vai no meu WhatsApp e me conta. Porque eu quero saber... É... Tem uma luz aqui muito grande pra você. A lua... Ela reflete por meio do sol. Ela não tem uma luz própria. E a lua é uma... É... 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 É uma energia que nós trabalhamos muito. Porque as fases da lua... Ela traz um bebê na vida. Porque conforme a mulher tá grávida... Quando muda a lua... Ela tende a dar a luz. Quando ela tá perto da... Né... Já de... De... De terminar a gestação. A gente... Mulher menstrua. Você corta seu cabelo numa lua crescente. Você corta seu cabelo numa lua nova. E tudo renova. Então... Muitas coisas boas vão acontecer. E outra coisa. Esse vídeo... Ele tá vindo pro ar aí... Pra uma semana. Que a gente tá afindando o outubro. E aqui também fala muito. É... Dia primeiro a gente tem a lua nova. Em escorpião. Um signo que potencializa muitas energias. E traz muitas transformações. Então... Essa energia é uma energia... Que eu indico a você. A pegar uma vela. Uma vela. De qualquer cor. Só não digo preto nem marrom. Mas pode ser azul. Pode ser branca. Da cor que você sentir vontade. E acender no quintal da sua casa. Na varanda. Se eu moro em apartamento. Acende na janela. E acreditar... Que tudo é possível na sua vida. Sabe? Acreditar que simplesmente... Você vai acender essa vela. E vai mudar a sua vida. Com as suas palavras. Porque assim... Gente... Muita gente não sabe. Mas o que vale... Você consegue... Com uma vela... Você consegue muitas coisas na sua vida. Tá? Acredite nisso. Vamos lá. Vamos ver aqui. O que que esse ganinho me mostra. Gratidão. Minha bruxa. Gratidão. É Grégora de Luz. Gratidão a todos que me acompanham. Mas vamos ver. O que acontece... Para a Libra. Nessas 72 horas. O que vem para a Libra. Nas 72 horas. São muitas mudanças acontecendo. Muitas transformações. Vou botar assim para vocês verem. Muitas mudanças. Muitas transformações. Muitas coisas aqui que vem... Como uma sabedoria divina. Como uma ajuda mesmo. Sabe? Vamos lá. Libra. Tem muitas coisas aqui que vão se transformar. Tá? Uma delas que acontece nessas 72 horas para você. É que se você está vivendo algum tipo de romance. De relacionamento. De namoro. À distância. Muitas coisas vão vir à tona. Tá? Primeiro que... Se você vive um namoro à distância. Um relacionamento que vocês estão separados. Né? Vocês não estão juntos. De alguma forma. A espiritualidade. Ela fala muito sobre uma reconexão entre vocês. Não é uma reconciliação. Uma reconexão que pode vir a ter uma conexão. Uma reconciliação. Tá? Fala sobre algo aqui se quebrando. A espiritualidade trazendo a união. Vocês são homens gêmeos. Vocês são almas afins. São almas que vão precisar da ajuda espiritual para estarem juntos. Porque provavelmente... Ou é uma distância. Provavelmente é uma terceira pessoa que entrou na relação. E tá trazendo pra vocês a dificuldade. Né? A tristeza de estar interrompendo esse relacionamento. De estar ali interferindo no relacionamento de vocês na relação. E a espiritualidade aqui falando sobre a conexão. Né? Aqui vão haver muitas transformações. Vão haver grandes oportunidades de encontro. De reconciliação. De conversa. Inclusive pedidos mesmo de namoro. Ou até mesmo casamento. Tá? Nessas 72 horas. O que mais para Libra? O Ciganinha tá pedindo pra eu embaralhar as cartas. Então eu vou embaralhar. Carta da Lua. Carta da Raposa. Tem uma mudança muito positiva na sua vida profissional. Tá? Tem uma mudança muito transformadora. Aqui tem pessoas que podem chegar a promoção. Essa semana. A uma nova oportunidade de emprego. Inclusive, o que eu sinto aqui é que tem alguns que estão assim cansados da empresa que estão trabalhando. Tá? Eu não vejo você sendo cortado dessa empresa. Ou apenas... Pedindo as contas. Não. Desculpa. Mas eu vejo que de alguma forma aqui, Libra. Vai aparecer essa outra oportunidade e você vai pegar. Tá? Então é hora de equilibrar o seu pensamento. Equilibrar a sua mente. Pra você fazer a escolha certa. Porque vem documentos importantes a serem assinados. Como contratos. Como propostas muito positivas. Desculpa. Propostas muito positivas. Foi eu que mexi com o pé. E esbarrei aqui. Propostas muito positivas pra vocês. Tá? Que vão trazer muitas mudanças. Que vão trazer muitas realizações. Tá? Notícias importantes pra quem está desempregado. Notícias transformadoras. Eu vejo que aquela insegurança. Aquele medo que estava na sua vida por conta do seu profissional. Ele acaba. Tá? Ele termina nessa semana. Nessas 72 horas. E chega a proposta que você tanto deseja. Chega a proposta que você tanto quer. Tá? Ó. Pra quem está solteiro aqui. Também fala de você conhecendo uma pessoa. Tá bom? Mas eu não vejo que seja alguém que vá viver um romance. Não. Tá? Pode ser uma pessoa aí. Uma energia passageira. Um momento muito voltado pro sexual. Tá bom? Que vem mais para Libra. Que vem mais para Libra. Que vem mais para Libra. Grandes mudanças acontecendo. Eu vejo uma benção muito grande aqui espiritual. Vinda pelos pretos velhos. Vinda por Oxalá. Vinda por Oxalá. Na vida de vocês. Tá? Então eu vejo uma benção divina. Pra quem está desempregado. Eu vejo cura também na saúde. Tá? Mais o que para Libra? Olha. Vem cura na saúde. Gente. Pra quem está aí solteiro. Tá? Saiu mais uma coisa aqui. Tem alguém aí que pode chegar pra você. E demonstrar. Eu não vejo essa pessoa falando sobre os sentimentos. Mas eu vejo ela demonstrando o que ela sente por você. De forma verdadeira. De forma verdadeira. Tá? Quanto ao seu jeito que encanta. O seu jeito que traz a beleza pra essa pessoa. Que traz as verdades. Alguém que tem uma paixão. Vamos dizer assim. Incubada. Um amor ali escondido. E vem a tona nesse amor. Tá? Ela vem falando sobre o que ela gosta de você. Que ela gosta em você. Eu vejo uma semana muito voltada pro sexual. Pro Libriano. Então vocês se envolvendo muito sexualmente. Vocês tendo alguns envolvimentos aqui sexuais passageiros. Inclusive com pessoas do passado. Tá? Vem muitas coisas boas. E aqui também. A Ciganinha fala sobre alguma transformação financeira. Ela fala muito sobre ali sorte em jogos. Ela fala sobre uma prosperidade chegando em uma abundância. Transformadora pra você nessas 72 horas. Mas haja com tranquilidade. Não se precipite. Não gaste além daquilo que você tem. Porque a espiritualidade. Ela fala sobre mudanças no seu caminho financeira. Só que ela pede pra que você tome cuidado. Porque antes mesmo de você ganhar. Você pode vir a perder. Tá Libra? Então vem muita coisa boa. Vou pegar aqui uma carta pra Libra. Como com aconselhamento. Mas eu vou fazer igual a todos. Tá? Que eu tirei... É... A letra inicial da pessoa amada aqui. Pra quem aí, né... Tá solteiro. E o signo. Tá bom? Então vamos pedir aqui a Ciganinha. Eu espero que tenha ficado claro pra você. Eu espero que tenha te ajudado aí, Libra. Tá bom? Vamos lá. Ó... C de casa. B... São sete letras. Cigana. R... Z... P... Saiu oito. U, S e J. Tá? Signos. Para Libra. Das pessoas amadas. Ares. Leão e Sagitário. Paus. Espada. Gêmeos, Libra e Aquário. Mais algum. Opa, pulou aqui. Ó, espada pode estar forte. Copas. Copas. Que é... Câncer, né... Peixes, Câncer e Escorpião. E... Aqui. Touro Virgem. Veio os... Os 12 signos, né? Touro Virgem e Capricórnio. Tá? Então, essa é a mensagem para vocês. Vamos finalizar aqui com o oráculo das intenções, a força. Há situações que necessitam de um empenho maior para se concretizarem. Coloque energia, força e empenho para se direcionar a finalização desejada. Então, você ter foco, você ter objetividade, você se esforçar, você se dedicar para realizar aquilo que você precisa e que é necessário nesse momento. Tá bom? Essa é a mensagem para você, Libra. Eu espero que você tenha gostado. Deixa seu like, compartilha esse vídeo. Segue a gente para mais vídeos aí. Tá bom? Eu agradeço de coração e peço muito que você deixe seu like, se inscreva no canal. Beijos de luz. Beijos. Beijos.